Música Oi galera, o que isso foi? Depois dessa dancinha louca, nós estamos começando mais um vídeo muito legal pra vocês É isso aí galera, dessa vez a gente vai fazer 24 horas comendo comidas de brinquedo Mas como assim? Vocês entenderam como que vai ser esse vídeo? Como que vai ser 24 horas comendo comidas de brinquedo, Rafa? Então galera, aqui nós temos um banquete, só que é tudo de brinquedo Exatamente, tudo é de brinquedo, absolutamente tudo Algumas comidas parecem até reais, né Rafa? Parecem até reais, só que a gente vai escolher uma, né? Eu vou escolher pro Felipe, Felipe vai escolher pra mim E nós vamos ter que comprar a comida real, ah, o Felipe escolheu sorvete, aí eu vou ter que comprar o sorvete Entendeu? Só que tem muita comida e tem comida que a gente também não gosta Então, o meu objetivo no vídeo de hoje é fazer com que a Rafa coma algumas comidas assim que ela não tá acostumada Agora tá de manhã, né? Amanhã é a primeira coisa, a primeira refeição vai ser o café da manhã É isso aí galera, então já capricha no like, deixa muito like, qual que é a nossa meta, Felipe? A nossa meta pra esse vídeo, pra gente fazer a parte 2 com as crianças ou com o Reboi e com a Stephanie É 80 mil likes, né Rafa? 80 mil! É isso aí, 80 mil likes Se vocês baterem a meta de likes, nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo É isso aí, também se inscreve aqui no canal pra não perder nada Você tem que se inscrever porque vem novidade por aí, né Rafa? É, vem muita novidade, nós estamos preparando muitas coisas E não esqueçam que dia 31 de agosto nós estaremos na Bienal do Livro A Bienal é aqui no Rio de Janeiro, pra você garantir a sua senha você tem que chegar lá cedo Comprar um livrão do Kids Fun e pegar a sua senha, garantir a sua senha, né? Todas as informações estão aqui na descrição E a gente também vai estar em São Paulo e em Minas Gerais, né amor? É isso aí galera, dia 14 de setembro em São Paulo e dia 15 de setembro em Minas Gerais Todas as informações de onde vai ser, no shopping, vai estar tudo aqui embaixo também na descrição Então dá uma olhadinha, mostra pros pais de vocês pra vocês encontrarem com a gente É galera, porque vai ser muito, muito, muito legal A gente vai poder autografar o livrão de vocês, tirar foto, dar abraço, vai ser muito top Então, se você quer assistir Se prepare e vamos nessa Bom galera, como vocês puderam ver, nós temos aqui muitas coisas Só que agora eu vou mostrar mais detalhado, olha só Tem comida japonesa, tem hambúrguer, hot dog, macarrão, macarrão com molho Isso aqui é ervilha, isso aqui eu não faço ideia do que seja Isso aqui parece alho Cebola Não, isso é alho Eu acho que é cebola É alho, gente Comenta aqui se isso daqui é alho ou cebola Ah, cebola não tem isso aqui Não Esse regocinho Eu acho que era cebola, mas tudo bem Tá É cenoura, outra cenoura, só que menorzinho, bolo, picolé, cupcake, sorvete, croissant, donut, batatinha Gente, quem gosta desse tipo de batatinha, hein? O Luiz ama Eu amo mesmo Peixe Hum, já sei até o que eu vou mandar ao Luiz Não, não, que eu não gosto de peixe Tem aqui também bebidas, né? Tem suco de laranja Coca-Cola Coca-Cola Tem suco de maçã Tem água, ainda bem que tem água Tem tudo Tem milho Tem uma variedade E você pode comentar aqui embaixo qual é a sua comida favorita que apareceu aqui É, dessa história daqui, comenta qual é a sua favorita que você mais gosta E que você comeria bastante nesse dia Porque é só a primeira refeição nossa e eu já tô com medo Eu espero que a Rafa não coloque coisas ruins pra mim, né amor? Eu vou colocar, né? Porque tudo que assim eu não gostar eu vou colocar pro Luiz, pra já ir logo, né? Lembrando que a pessoa só tem 10 segundos pra escolher dois itens por refeição, tá? Tá bom Dois itens e uma bebida, beleza? Tá bom Vamos começar? Vamos tirar a empolpar pra ver quem começa Empolpar Pá, Rádora, você já? Yeah, ganhei Então eu vou começar escolhendo pra Rafa, eu tenho 10 segundos 10 segundos então pro Luiz, valendo, pai Luiz Calma, tem muita coisa aqui Lembra que é café da manhã, Luiz Não é pra pegar coisa de almoço É pra pegar uma coisa bem gostosa de café da manhã Que leve É limbação Tem gente que come salada no café da manhã Salada? Tem gente que come fruta no café da manhã Você gosta de fruta? Tem tanta coisa gostosa que você quer me dar salada Pizza? Ah não, Felipe, pizza não Por favor, pizza não Pizza não Pizza no café da manhã, não É, foi só uma brincadeira Você acha que eu ia te dar pizza pro café da manhã? Eu vou te dar uma coisa muito pior, Rafa Quatro Calma aí, pô Ué, 10 segundos, 3 Tá, já peguei, ó 2, 1 Ah, Felipe, não Pegou só, pegou já 2 Não, tem que pegar a bebida agora Não, não Acabou o tempo Não, tem que pegar a bebida Gente, ó o Luiz Acabou o tempo dele, tá? Gente, o café da manhã da Rafa vai ser diferente Duas coisas e uma bebida Lembrando que não pode ser repetir, né, Mu? Não pode Não pode Ou seja, ó Prato da Rafa tá aqui, ó Gente, suco de tomate Será que eu vou encontrar isso? Não, a gente tem que encontrar no shopping Suco de tomate eu acho bem difícil Mas tudo bem Nós vamos tentar, galera Tenho aqui comida japonesa, suco de tomate E agora eu tenho... 10 segundos Já tá valendo, Rafa Tá, 10 segundos 10 segundos 9 O tempo da Rafa já está contando E ela tem que escolher a comida para mim Vai, Rafa Pizza, eu gosto de pizza Eu gosto de pizza Eu gosto de pizza Não, de café da manhã É, cachorro quente, cachorro quente, então De café da manhã eu quero que o Luiz coma Não, não, frango? Frango frito Aqueles frangos que você tem Aquela próstata e isso Já acabou seu tempo Não, pera aí Já acabou Suco de abacaxi Ah, eu não gosto Suco de abacaxi Nossa, que confusão isso, hein Suco de abacaxi com aquele frango Gente, esse frango é bom Mas é meio pesado para de manhã Aqui o estômago ainda não tem nada É meio gorduroso Mas é isso que o Luiz vai ter que comer Então vamos lá? Bom, partiu o shopping Para a nossa primeira refeição Que é o café da manhã Rafa vai ter que comer sushi E eu vou ter que comer frango Bora? Bora Bom, gente, nós já estamos aqui Nós já rodamos o shopping quase todo Atrás do suco de tomate E nós achamos E eu li aqui Que o ingrediente é Suco de tomate e sal Mostra a embalagem Aqui a embalagem Suco de tomate Vai lá, Rafa Estou muito ansioso O cheiro é bem ruimzinho Olha Bom, galera Vamos lá Vou tomar meu café da manhã agora Já está tudo pronto Vamos lá Molher aqui no molho Parece biscoito whey, Fê Ah, que isso? Sério Vou provar o suco agora Vai no suco Mas tem que provar o laranja também, tá? Tá Tem que beber Não vi, não vi Gente, é muito ruim Sério É horrível É horrível Parece o negócio do molho de macarrão Só isso Você está tomando Só que é aguado É bem aguado Não gostei nem um pouco Não vou tomar mais Sério Não consigo Não consigo Olha só Já peguei aqui Esse aqui é o salmão Vamos ver Meu Deus, caiu Mas é isso que eu tenho que comer, né? Então eu vou ter que comer isso aqui Não tem jeito Esse vai ser meu café da manhã Então, galera Olha só Já estou aqui com o meu café da manhã O frango aqui, ó Igualzinho lá Aquele que a Rafa colocou Para eu tomar no café E também o suco de abacaxi Que no caso eu não gosto Então Vamos provar agora Vou começar pelo suco, tá, Rafa? Vai É, até que é bom Porque parece da fruta mesmo E eu gosto da fruta Eu só não gosto daqueles sucos Que vendem no mercado, sabe? Que é meio artificial Não gosto E aí, é bom? É muita gordura Mas olha só Vou ter que comer O meu café da manhã, né? Então vamos comer tudo É só um negócio que eu tenho que comer Só um? É Ah, então tá, melhor Melhor, melhor, melhor Já eu, galera Tenho que comer um de cada Terminar de comer um de cada Então eu pra fazer isso Vou comer aqui um de cada Tomar o meu suco de tomate Vamos ter cumprido o café da manhã E depois partir o almoço Galera, nós já chegamos do café E agora tá na hora do almoço E o que será que nós vamos comer? Pois é, nós descansamos bastante Depois do café Assim, não gostei muito Não curti tanto Mas Eu queria mostrar pra vocês Os nossos livrões Gente, olha só Como eles estão lindos Esse livrão aqui Ele é um item raro Um item colecionável Quem gosta do Kids Fan Tem que ter um desse Porque esse daqui Eu acho que, tipo assim É top, né amor? É um dos melhores Fala sério É top, é sério, gente Olha só Ele é grande Ele é maior que minha mão Bota aí, Luiz Quantas mãos são? Olha, muitas mãos E ele tem pôster Ele tem pôster da família toda Tem jogo? Ele tem jogo também Tabuleiro Aqui o jogo de tabuleiro É muito maneiro Tem um pôster Tem a Ju A Ju faz enigma pra gente Tem curiosidades Tem atividades Olha só Tem aqui essa parte Que a gente tá aqui agora Tanto spoiler Chega, galera Pra você garantir o seu livrão Corre aqui embaixo Tá na pré-venda Então garante Mas agora, Rafa Tem 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Isso é muito fácil Ah, não, não, não Tem um peixe Não, mô, peixe não Eu não gosto de peixe Por favor, peixe não E um suquinho Você ainda tem direito De escolher duas coisas Uma comida e um suco Então vai Tá, esse aqui mole Tá, escolhe mais outra coisa Pra comer Vai, vai, vai Mais coisa pra comer É, são duas coisas Uma bebida Vai, mô Macarrão Macarrão com peixe Sem molho Nossa, não combina Ué, você nem gosta de peixe Imagina você comer macarrão com peixe Galera, vocês viram o que a Rafa colocou pra mim? Olha só, tem a opção também De eu ter alergia a peixe Porque eu tenho algumas alergias a frutos do mar Se eu comer esse negócio e passar mal, Rafa? Aí toma remédio Gente, se o Luiz passar mal Eu levo ele pro hospital Entendeu? Ele toma remédio Eu sei que não vai morrer não Porque a alergia dele a peixe Eu acho que não é assim tão braba não Eu acho, né, porque Eu acho que ele no fundo, no fundo Ele não gosta e fala que tem alergia, entendeu? Bom, agora é a minha vez de escolher Eu tenho 10 segundos E eu vou pegar a pesada para a Rafa 5 5, você tem 10 segundos Começa com 5 Ah, não, Felipe, não Não, não, não Eu falo não Que eu parei de refrigerante Ela não tá tomando refrigerante Pra pegar Coca-Cola pra ela Não, sério Agora é sério Não, não, não Quente, eu tô de dieta Então, ó Se ela tá de dieta Já sei o que eu vou fazer Não, Luiz Por favor, não Por favor, não Eu tô de dieta É o burger E cachorro quente Para você Para você comer Com Coca-Cola Gente, olha só Eu tô de dieta Assim, não porque eu tô achando Ah, que eu tô fora do peso Ou nada disso É porque Eu quero cortar essas coisas Que fazem mal pra nossa saúde, né? E tipo assim Eu adoro Eu gosto de hambúrguer Gosto disso aqui Mas já tem um tempão Que eu não tô comendo, sabe? Eu tô evitando E refrigerante Eu tô parando mesmo Porque a gente vai viajar Eu sei que eu vou tomar muito refrigerante Então eu parei por um tempo Pra o organismo respirar E eu não quero voltar Mas hoje A Rafa vai comer Vai sair da dieta Então vamos lá Pra gente ver no shopping A Rafa comendo isso E eu vou ter que comer peixe Meu Deus Eu não gosto de peixe, gente Você vai experimentar É muito bom, gente Quem ama peixe? Eu amo peixe Eu amo camarão Eu amo tudo fruto do mar Eu gosto muito Eu não gosto assim Nada de coisas do mar Eu não gosto, galera Ah, é muito bom assim Um polvo Um aluno Um siriti Vamos, bora, bora Um sururu Para de loucura Vamos Um caranguejo Vamos Gente, estamos aqui na hora do almoço E olha só o que eu vou comer Hambúrguer Hambúrguer Cachorro-quente E Coca-Cola Eita, Rafa E gente, olha só Ele vem com barbecue E cebola Eu não gosto Mas tudo bem Hum, é porque não é ruim não Bom Mas minha dieta Bom, enquanto a Rafa come o hambúrguer dela Ainda tem que morder o cachorro-quente Comer o cachorro-quente Eu vou comendo aqui, ó Meu macarrão com peixe Eu achei que fosse mais difícil Mas até que Eu acho que não vai ser ruim Ah, também tem minha bebida Que é suco de laranja Tá bom? É, até que é bom Macarrão é bom, né? Macarrão E agora, o peixe Ai, pegou um pedacinho pequeno Botou na boca E aí? Tá passando mal já? Ai, não gostou, Felipe? Engole Engole? Não, não Engole Bom, não gostei Mas eu vou ter que fazer um esforço Porque esse vai ser o meu almoço de hoje, né? Se eu não comer isso Eu não vou comer nada E a Rafa não vai deixar eu comer outra coisa Verdade, galera Eu não vou deixar o Luiz comer mais nada Mas eu tenho que tomar aqui Mil vezes melhor do que aquele suco de tomate Gente, sério Nossa, tem molho de tomate Eu tô traumatizada A Rafa tá reclamando Porque tem molho de tomate no cachorro quente Mas todo cachorro quente tem molho de tomate, né? E ela tomou suco de tomate mais cedo Então ela tá meio traumatizada Agora a gente vai comer, né? Depois a gente volta pra mostrar pra vocês Se sobrou alguma coisa Se a gente deixou Se a gente conseguiu comer tudo Bom, gente Vou mostrar pra vocês o resultado aqui Eu comi quase o hambúrguer todo Mas, gente Era muita coisa Tinha o hambúrguer e também o cachorro quente Então não deu pra comer tudo isso A coca Eu tomei até metade Acho que não é coca É pecto Mas tudo bem Tá valendo E o Luiz me surpreendeu, hein? Me surpreendeu Então, gente Eu tô tomando meu suco aqui E olha só a comida Eu comi a metade do peixe E o macarrão inteiro Porque o peixe eu já não gosto tanto, né? Mas agora vamos para a próxima refeição Que é o lanche, né, Rafa? É isso aí, gente É o lanche da tarde Então vai demorar um pouquinho ainda Porque tá na hora do almoço Então de tarde a gente volta Pra mostrar pra vocês O que a gente vai comer Lá em casa, né? Pra ver o que eu vou escolher pro Luiz E o que ele vai escolher pra mim Gente, já tá bem tarde Tarde, na verdade Não bem tarde Tá de tarde Seis horas agora Esse é o horário E a Rafa está ali, ó Acolhidinha com o frio, né, amor? Por que você tá assim? Muito frio, gente O tempo mudou Esfriou Escureceu Esfriou Tanto, sério Que eu nem sei E aí eu vou até mudar de roupa Porque a gente vai ter que sair de novo, né, Felipe? É isso aí Você tem dez segundos pra escolher minha comida Duas coisas e uma bebida Vai, Rafa Um lanche Agora é a hora do lanche, hein? Um lanche bem gostoso pra mim Escolha um lanche gostoso, amor Por favor Você só escolheu coisa ruim até agora, vai Um lanche gostoso Aí eu te retribuo, tá? Ó, te retribuo Tá, tá bom Então pensando na retribuição Tá, ó Retribui, eu vou te retribuir Eu escolhi Eita, eu não acredito Não acredito Pega, pega Pega uma coisa gostosa pro bebê Uma coisa gostosa pro bebê Ketchup Ketchup Vai, vai rápido Tá acabando Água Água Ah, podia ser refrigerante Não, água Quero água Pizza com água Ketchup Olha só, mas se você fizer um negócio ruim pra mim, Luiz Eu vou ficar muito brava Eu te enganei Ela me deu uma coisa tão boa Mas eu, tipo assim Eu não tô gostando Batata frita Ai, não Sorvete de morango Ai, Felipe Não, sorvete de morango não Troca, troca Eu não gosto de morango Baunilha Sorvete de baunilha Ah, que baunilha é esse? Baunilha Ai, casca Tá bom frio, pelo amor de Deus Eu acabei de reclamar Pra beber suco de uva Suco de uva, batata frita e sorvete Rafa, o que você achou? Sinceramente, eu não gostei nem um pouco Porque falei pra ele que tava de dieta Mas tudo bem Eu queria um bolo, né E ele não pegou o bolo que eu pedi Ele pegou batata frita, sorvete Eu tô com um frio, mas um frio suco de uva Ele sabe que eu não gosto de suco de uva Mas tudo bem Bom, gente, eu tô aqui com a minha casquinha E o meu suco de... Eita Ó, meu suco de uva E a batata Então o que que eu vou fazer, ó Batata Ah, isso é uma delícia Não gostei não, hein Eu gosto Gente, comenta aqui quem gosta de fazer essa combinação Sorvete com batata Posso provar, amor? Posso provar? Não Não? Vou botar pra vocês Até que o suco tá bom Não sou muito chegada de suco de uva Prefiro suco de laranja Mas o suco tá uma delícia E vou tomar a minha casquinha aqui, né Como aqui não vende a comida do Luís Vixe, ele vai ter que ir em outro lugar Pra procurar a pizza dele Isso aí Agora Imagina se já lente Galera, e já está aqui a minha pizza O meu lanche vai ser isso Pizza com ketchup Quem não gosta Eu amo pizza Com ketchup, então Só bebida que é água Podia ser algum refrigerante Pra ser melhor ainda Mas Ó Me dá aí, Luís Ela já lanchou Ela comeu Sorvete com batata frita, né É, gente O meu lanche foi Suco de uva Sorvete Batata frita Só que eu acho que o Luís tá melhor Uma pizza Cairia melhor na hora do lanche Só que daqui a pouco Já tá quase na hora da janta, galera Porque já tá bem escuro E quase na hora da janta E eu tô pensando O que será Que nós vamos jantar Galera, já passou bastante tempo Do nosso lanche E nós agora Vamos escolher O jantar É isso aí, galera E dessa vez a gente vai pedir a janta Porque a gente só sai pra ir no shopping toda hora Então a gente vai pedir No aplicativo aqui Estamos cansados Já estamos cansados A gente toda hora sai E é engarrafamento E é trânsito E é tudo 10 segundos Vai Escolhe duas coisas E uma bebida pra mim, tá? Tá, vou escolher a primeira bebida Água de novo Água de novo? Poxa, amor Água de novo Também tinha o quê? Tinha suco de maçã Calma aí Pão Pão? Pão É, um pão De janta? Pão de janta É, um sanduíche, né? E uma batata Uma batata Batata Batata, pão E água Eu quero ver como você vai fazer Pra achar isso aqui Pra pedir Pra entregar um pão Esse horário Uma batata Água não Água não precisa comprar não Já tem em casa Então você tem 10 segundos Vai Valendo Vai, vai logo Pega ali, Luiz O cupcake O cupcake Luiz Eu tô louca pra ir atrás De um cupcake Tu vai achar cupcake Agora no aplicativo Também vou te dar água Água Eu amo água Já que você só me deu água Te dá água também Ah, minha bebida favorita é água Luiz Acertou em cheio Cinco Quatro Três Ah, não Não Dois Não, não Não, Luiz Uhul Gente, um bolo Não tô acreditando Essa foi a minha melhor Refeição Essa foi a minha melhor Refeição, gente Esse vídeo é bem diferente Bem legal mesmo Comenta aqui Qual comida você escolheria Pra jantar Aqui uma dessas Se tivesse que escolher uma dessas Qual você escolheria Agora vamos pedir as nossas? Vamos pedir Quando chegar a gente volta Pra falar com vocês Aleluia, gente Chegou a minha janta Eu já estava com fome Aquela pizza Não bateu assim na minha barriga E não aliviou Agora eu tô com fome Quero comer minha batata Vê se parece Vê se parece É tipo assim Essa daqui é da inteira Essa daqui tá cortada Mas se fechar Essa daqui é gigante, né Se fechar vai ficar parecida É gigantesca Veio com bacon Posso colocar? Não, né A outra nem tava com bacon A outra tava fechada, né E crua também Como assim mesmo, Felipe Era pra comer crua, né Mas tudo bem Não crua não Tá boa? Uhum Tá muito boa Tá muito? Pode mandar um pedaço? Uhum Só que tipo assim E o pão? O pão vem muito grande O pão é igualzinho aqui E é o pão É igualzinho mesmo, gente Só que esse pão aqui Não tem recheio, né Aquele lá Esse aqui tem recheio De quê? De frango? É de frango Eu posso guardar Esse pão pra comer amanhã No café da manhã? Eu acho que é melhor Você guardar Porque é muita coisa Se fosse um pão pequenininho Até dava Então eu vou guardar Porque ele já tá embaladinho Não vou nem abrir amanhã Amanhã no café da manhã Eu vou aproveitar Porque senão Vai ficar muito cheio, mano E galera Parece que a minha torta Ela sofreu meio que um acidente Porque olha só Como ela tá meio dejambrada Meio tipo assim Opa, caí de algum lugar Olha só, gente Ah, mas tá bonita Tá bom O cheiro tá uma delícia O cheiro que tá Prova Muito bom Vou provar, gente Mas tipo assim Acho melhor você comer primeiro Seu croissant Que é a sua janta Depois como sobremesa Que eu come a torta Galera, eu gosto de comer Sobremesa antes do jantar Quem nunca, né? Quem nunca E o meu croissant Será que ele é sem recheio Ou com recheio? Não sei Vou provar Vou abrir aqui, gente Pra ver logo Chegar logo no recheio Ah, de frango Que delícia É bom? Muito bom Nossa Um top Vamos lá, galera Vamos provar a torta Ela não é igual, né, gente? Porque essa aqui é rosa, né? Era de morango Mas tudo bem Tá valendo Porque a gente não achou Vamos lá Hum Muito boa É de biscoito Acho que com É... Como que fala, gente? Doce de leite Em cima tem um Um crocantinho Gente, que delícia Gente, a Rafa só quer falar ali da torta E não quer vir aqui terminar o vídeo Porque hoje o dia foi intenso O dia inteiro 24 horas Só comendo Comidas assim Que estavam em cima da mesa De brinquedo Foi bem difícil Mas ao mesmo tempo Eu gostei Foi diferente A gente quis fazer uma coisa diferente pra vocês Comenta se vocês gostam dessas ideias loucas Que a gente tem, né, Rafa? É, galera Só que às vezes Confesso pra você Que eu tava um pouco irritada Porque a gente não tinha comido muita coisa Era porque caiu pra mim Só dois negocinhos de sushi É Eu também Teve uma hora que eu tava com fome já Querendo chegar logo a outra refeição Pra eu comer Porque, tipo assim Não chegava, sabe? Poxa É, gente Então teve uma hora que eu fiquei irritada Mas nós conseguimos cumprir esse desafio Cumprimos com êxito Cumprimos com êxito, galera Com êxito total Então a gente merece o seu like Porque é muito difícil fazer esse desafio Em negócio de comida Você vê um monte de comida E você tem que comer Esse negócio que você não gosta muito Se inscreve aqui embaixo também Pra se tornar um Kids Fã de Carteirinha, né, Rafa? Isso aí Falar em Kids Fã de Carteirinha Nosso livro tá na pré-venda E quem comprar na pré-venda Pelo site da Livraria Leitura E Livraria Curitiba Ganha uma carteirinha É isso aí, galera Ó, também não esquece Que a gente vai estar na Bienal do Livro Dia 31 de agosto Né, então todas as informações Estão aqui na descrição Dá uma olhadinha, né Pra ver a gente E em São Paulo também, né, amor? Em São Paulo Dia 14 de setembro E em Minas Gerais Dia 15 Nós queremos ver todos vocês Dá uma olhadinha na descrição Pra não ficar fora dessa E se você for de outro estado Comenta também Pra gente ir no seu estado Conhecer você É isso aí Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau